Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Existe aquela ilusão, a falsa ilusão assim, ah nos Estados Unidos é muito mais fácil, tem uma empresa... Cara, é outro jogo, são outras regras. Quando você vai empreender nos Estados Unidos, se for o nosso caso, você vira faixa branca. A gente tomou multas ridículas por coisas que a gente não tinha nem ideia. Vou citar um caso aqui específico. A nossa cervejaria, entretenimento, fica cheio, lotada lá de gente. Um dia ia passar uma luta do UFC, tinha algum brasileiro lutando, gente empolgado com aquilo. Pegou pela televisão, que é uma televisão comercial do lugar lá já mesmo, compramos a luta, o pacote da luta. Cara, mas você não pode simplesmente exibir uma luta porque você comprou ela lá. Se você tem um público, existe uma regra nos Estados Unidos, você tem que pagar pelo público que está no lugar. E só nessa brincadeirinha de passar uma luta ali à noite, que a gente vendeu, sei lá, no dia, 4, 5 mil dólares ali de cerveja, que é um tap room sem comida, sem nada, esse específico. Cara, a gente tomou uma multa de 50 mil dólares. Então é outro jogo. Tem uma frase que é o seguinte, Don't believe in your own bullshit. Não minta pra você mesmo. Abrir um negócio é difícil em qualquer lugar do mundo. Você vai ser um faixa branca. Gente, vocês podem ser fodas em fazer tudo que vocês fazem aqui. Se vocês forem fazer isso nos Estados Unidos, é diferente. Não é a barreira da língua. É que a burocracia é outra. Não é que é mais ou é menos. Tem sistemas pra trabalhar nos Estados Unidos que são mais favoráveis, de fato. A minha história com os Estados Unidos, ela começa muito lá atrás, 2006. Eu trabalhei na Disney. Trabalhei no Magic Kingdom. Existem todas essas ilusões, né, gente? As pessoas falam assim, Ah, você investiu 500 mil dólares, você pode ter um negócio. Não é assim. Confia em quem tem empresa lá. Não é simples. Você passa por um processo de aceitação. O governo dos Estados Unidos, ele é muito categórico em falar assim, Olha, você pode ter o dinheiro que for, mas eu quero ver se eu vou te aceitar. Eu quero ver se você vai trazer alguma coisa realmente legal pra nossa economia, pro nosso país, pra nossa história. Então, você faz um processo. Claro que existem facilitadores. Quando você tem dinheiro, investe no país, você se torna um pagador de imposto. E eles gostam de quem paga imposto. Se você pagar muito imposto, pagar bem. Todo mundo gosta. Todo país quer ter gente que vai trabalhar e prosperar a economia. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu irmão, o processo de viso dele, pra ele sair, de fato, demorou dois anos. Tendo o negócio, investido lá, muita grana. Funcionário. A gente, no início do negócio, investimos quase 7 milhões de dólares pra começar a operação lá em 2014. Então, tinha já muito dinheiro envolvido. Então, não é fácil aquela história, aquela lenda que o cara fala assim, Coloca 500 mil dólares que você vai abrir uma empresa. Não é assim. É um processo. Burocrático também.